Globo Mapa-mundo Globo Mapa-mundo Mala de viagem Validja Passagem de avião Bilhito aéreo Passagem de avião Bilhito aéreo Computador portátil Computer portátil Computador portátil Computer portátil Cartão de banco Bancomat Cartão de banco Bancomat Óculos Occhiali 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 Relógio de pulso Orologio Relógio de pulso Orologio Jornal 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 Jornale Jornale Câmera Máquina fotográfica Câmera Máquina fotográfica Caneta esferográfica Biro Telefone celular Cellulare Telefone celular Cellulare Avião Aéreo 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 Fotografias Foto Fotografias Foto Mochila Zaino Mochila Zaino Livro Libro 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 Tenda 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 Lanterna Torça eléctrica Mapa 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 Caderno Tacquino Caderno Tacquino Protettor solar Protezione solare Protettor solar Vara di pesca Canna da pesca Etichetta di bagage Etichetta per bagaglio Etichetta di bagagem Etichetta per bagaglio Roupa intima Slip Roupa intima Slip Guarda-chuva Umbrello Guarda-chuva Umbrello Kit de primeiros socorros 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 Pílias Baterie Creme de barbear Crema da barba Creme de barbear Crema da barba Barbeador eléctrico Rasoio eléctrico Barbeador eléctrico Rasoio eléctrico Pasta di dentis Dentifricio Pasta de dentes Dentifricio Chinelos Infradito Chinelos Infradito Binoculus Binoculo Binoculus Binoculo Carta Lettera Carta Lettera Camisa 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 Cartela de comprimidos Portapillule Portapillule Cartela de comprimidos Portapillule Carteira para moedas Borsa del cambio Carteira para moedas Borsa del cambio Borsa del cambio Tocador de música Lettore musicale Lettore musicale Tocador de musica Lettore musicale Caneca di caffè Tatzina da caffè Caneca di caffè Tatzina da caffè Dinheiro Soldi Dinheiro Soldi Pente Pettine Pente Escova di dentis Spazzolino da denti Escova di dentis Spazzolino da denti Spazzolino da dentista Lai